Um abraço pro pessoal, domingo de manhã Um bom futebol Bom domingo Divirta bastante, sem brigar Fala galera, vocês viram aí meu truta Joãozinho aí? É meu truta né gente? Está começando mais um Papo do Baiano Mais uma vez o José Cadê o Sando? Cadê o Sando? Vou saber do Sando né? Onde vai parar o Sando? O Sando é malandro né? Sempre dá igual na gente aqui Você tá gritando o jogo aí? Um abraço pro Sando Agora como ele tá gravando aí gente Ele tá gravando dois jogos num programa Então o primeiro jogo aí Que foi dia 27 do 3 Um jogo de 8 a 5 O José tá bravo Porque o primeiro jogo ele ganhou O segundo ele perde 8 a 5 pro José Melhor em campo pro Thiago Quem diria O que você tem a falar desse jogo aí José? É primeiramente um boa noite pra você Um boa noite pro nosso amigo Não é, não pode falar o nome aí Especial Não pode falar Não, ele vai entrar no Comunidade especial Comunidade especial Bem especial Já tem privilégio Chega aqui a primeira vez É de brincadeira E boa noite aí pro Lucas Tá aí Ah esse jogo do dia 27 Foi um jogo bom né cara Um jogo 8 a 5 pra mim É uma pena que você só tá podendo gravar Agora cada duas semanas E pra mim fica difícil Porque quando eu ganho um jogo bem Aí esfria né Aí esfria né O gostoso é você na segunda-feira já gravar Era gostoso mas é Eu tô tendo um pó É sem graça né Porque eu sempre Chego no segundo jogo Sempre acontece aquele tudo Aquele problema Então vamos lá Paulo da Coppel nota 8 Vou dar nota 8 pro Paulo Jogou muito bem aquele jogo lá É eu nota 7 Carlão nota 9 Sempre jogando bem no meio Sato a 5 Sem jogos sem perder É o Eric caiu muito ali hein Tá muito mal ali Eu acho que a única coisa boa que ele tá fazendo É cortar cabelo Guilherme nota 8 O Thiago vou dar nota 10 Porque ele Melhor em campo E sem jogos sem perder A mente que tá contando os gols de lá Que parece que tem mais 20 gols É Contar né Golzinho no fundo de quintal Também vale pra ele Isso aí é conversa uma coisa dormida meu Thiago Thiago nota 10 Jogou muito bem Papai Noel me livra desse mal Jogou 9 gols hein Só que eu acho que é a barriga É muito presente ali viu Eu acho que o ano passado Ele não entregou os presentes ali Pra aquela molecadinha da Vila Onde ele mora ali E ficou aquele peso enorme Não tá sem domínio de bola Sem chute Eu prefiro O Baiano ficar com ele lá O Baiano fica com ele Porque eu não quero mais jogar aquele cara não Pelo amor de Deus Muito ruim demais O C nota 7 O Leozinho Mancando Aqui é mancando hein Uma perna só Parecia o Saci O Leozinho nota 8 O Lucas nota 8 E só fazer aqui um Falar alguma coisa aqui sobre o Tizil rapidamente Tizil tá pitando muito bem lá Você tá gostando? Tá pitando muito bem lá Me olhou bastante Porque esses caras choram ali né Aquelas entradinhas que pediam falta Ele vai errar? Vai errar Porque quem que não erra né É muito rápido ali na hora de apitar E pensar Será que foi? Será que não foi? O único problema desse jogo que eu vi Foi que o Paulo da Farmar O Paulo da Coppel Ele fez No primeiro tempo 5 faltas Só no Deno E no Reservo? Cabe ao juiz definir essas faltas Se é falta ou se não é falta Por quê? Na verdade é assim ó Ele chega pesado na bola Uma hora ou outra Ele pode pegar a bola e jogar dor Então o cara que faz 5 faltas no primeiro tempo Ele merece um cartão Concorda? Por excesso de falta Num jogo todo ele fez 10 faltas Você contou? Eu contei Porque a última falta foi em mim Aí ele levou o cartão Também se não levasse o cartão Estava apagado da luz 45 no segundo tempo Mas o Tizil tá pitando muito bem ali Tá de parabéns Tizil E o jogo foi um jogo bom Vamos falar do jogo dia 3 Abriu Goleada 11 a 2 O que aconteceu? O jogador não veio Eu tava machucado Rodapé machucado Julião machucado Vago machucado Rogério viajando Cito viajando O Alexandre apareceu lá Meio assim E 11 a 2 Uma goleada O time não tava tão desequilibrado Porque você tava com o Paulinho Com o Renan O que você tem a falar do jogo aí? Era do Paulinho O melhor em campo O Leozinho deu anjo Jogou pra caramba mesmo Mereceu hein Eu não tava com o Paulinho não O Paulinho entrou depois né Bem explicado Porque o Paulinho era pra ir pro time do Bahia Queria pegar O time do Sandro Que ficou lá fora Tentando orientar o time Mas esse jogo aqui eu vi assim ó O goleiro levou Ele mesmo falou pra mim 3 ou 4 gols E tava bem bem né É E o rapaz aqui do Papai Noel Entregou 2 gols Sempre ele Então você tira 6 gols E tá uma diferença né Mas foi um jogo Acho que merecido 11 a 3 Tá de parabéns O time do Guaiano lá Nosso time não tava ruim É pra você ver aqui ó Renan, Bochecha Eu O Eduardo Jaga boa Um destaque do Eduardo Depois que começou a jogar na frente ali Saiu um pouco daquela zica Você gostou? É Mas faz uns 8 anos Ele tá piorando Mas não ganhou Acho que agora o Papai Noel Que tá com essa zica aqui Essa doença que vocês falaram aí Mas foi um jogo bom ali Tirando aí o Papai Noel E seu aparecido Que foi muito mal em campo E aquele rapazinho lá O Denner Aquele não dá nem Tem explicação Ele fez 6 gols No final de ano Não foi? Esses dias? É 6 gols Mas o problema do Denner É que ele segura a bola muito Segura muito a bola Saiu com falta de ar? Com 20 minutos Ele tava pedindo pra sair Outra coisa que eu queria falar De esse jogo É o seguinte Nós tínhamos 7 jogadores Contra 7 dentro de campo Não tinha reserva Não tinha reserva O Paulo Da Coppel Ia jogar pro Baiano Porque o Carlão ia sair Se precisar alguém entrar Só tem um lá Independente de quem Pra quem ele vai jogar Ele tem que entrar O Denner tá passando mal E o Sandro não tá querendo Que o cara entre pro meu time É que o Sandro não é meio de gelo Será que o Paulo da Coppel Tá com essa bola toda? Também não tá com essa bola toda O Paulo da Coppel joga bem Mas também tá com essa bola toda não Você não tá sabendo Sabe o que o Paulo fez antes do jogo? Correu uma maratona Ele correu uma maratona Ele é tão forminha Pra bater uma bola Que ele foi jogar uma bola depois Como é que o homem corre uma maratona Pra jogar uma bola? Bicho, parabéns Tá aí o José sempre polêmico